E olha só, agora a gente vai falar sobre faceta de porcelana. E a pergunta é, qual a diferença entre faceta de porcelana e resina? E depois de algum tempo, os dentes podem voltar a ficar amarelados? Quem responde é o Dr. Eduardo. Boa tarde, Dr. Eduardo. Boa tarde, Maíta. Boa tarde, telespectadores. Maíta, a diferença entre uma faceta de resina e uma faceta de porcelana, ela se dá essencialmente pela indicação. Dentes mais preservados, eles são dentes a serem tratados com facetas de resina. Quando o dente tem algum comprometimento maior, quando ele tem um manchamento mais evidente, caminha-se ali para uma indicação mais clara de facetas em porcelana. Entretanto, dentes bem preservados podem também ser tratados com lentes de contato. Lente de contato cerâmica é aquela restauração cerâmica mais fina, mais delgada do que uma faceta de porcelana. E que também restaura um dente de uma maneira muito conservadora, exigindo pouco ou nenhum desgaste do dente para a confecção da lente de contato. E a diferença entre os materiais passa pelo modelo ou forma de confecção e tempo de duração. Facetas de porcelana ou lentes de contato são restaurações que com o passar do tempo mantém a estabilidade de cor, mantém a integridade estrutural, mantém o brilho, mantém a textura. Quanto maior o cuidado do paciente, mais tempo essas restaurações vão durar em boca. As restaurações de resina são feitas diretamente pelo profissional, têm uma durabilidade também bastante satisfatória, mas sofrem com mais rapidez as ações daquilo que acontece dentro da boca. Então, em tese, uma restauração de cerâmica tende a durar mais tempo. E uma restauração de resina vai durar menos tempo. Provavelmente ela vai manchar, provavelmente ela vai ali sofrer alguma pigmentação, vai aumentar um pouquinho a sua textura superficial, perdendo o brilho, exigindo aí controles periódicos de tempos em tempos para manter a integridade da restauração. Isso não acontece com as cerâmicas. E a outra diferença é o custo. Via de regras, as restaurações em resina têm um custo menor de confecção do que as restaurações em cerâmica, que exigem a participação de um laboratório de prótese. Espero ter contribuído com o telespectador. Boa tarde a todos. Obrigada pela participação.